Oi, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa, nossa aula hoje para o sétimo ano, meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática. Então vamos iniciar nossa aula. O nosso tema de hoje é identificação de figuras obtidas por simetrias de reflexão, rotação e translação. Parece um tema complicado, mas você vai ver que é um tema super legal, intuitivo, que você vai mais fazer no olho do que fazer qualquer tipo de conta. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Transformações geométricas no plano. Em nossa aula faremos um trabalho de reconhecimento de três importantes transformações geométricas, que são elas, a reflexão, a rotação e a translação. Elas também são chamadas de isomerias, pois preservam as distâncias entre diferentes pontos constituintes das figuras. Observe a seguinte imagem, as seguintes imagens. Nós temos a primeira imagem aqui, nós temos duas pipas, né? E nós temos uma reta R no meio, dividindo elas. Você consegue perceber algo diferente nessa imagem? Será que não tem alguma coisa especial nela, algo que... não é uma imagem normal, não é uma imagem comum. Você percebe que parece que eu dobrei, né, a figura 1 em relação a essa figura reta e obtive a figura 2? Não parece que tá uma reflexão, uma dobra? Olha a seguinte imagem. Nós temos aí um losango vermelho, né, que parece que ele tá rodando, parece que é tipo uma hélice de um ventilador, né? Repare que eu posso imaginar essa figura aí rotacionando, rodando. Então também não é uma figura normal. Olha a terceira imagem. Nós temos aí, né, essa imagem aí de uma partícula que parece que tá se replicando, né? Tá formando novas partículas. Parece que ela tá aí num caminho diagonal, em direção aí, na direção diagonal. Então perceba que nessas três imagens nós temos elementos diferentes. Nós temos elementos especiais. Na primeira imagem nós temos uma reflexão. Na segunda imagem, o losango vermelho, ele tá, entre aspas, rodando. Na terceira imagem, a bolinha amarela, ela tá transladando, ela tá andando em direção diagonal, digamos assim, numa direção aí pro nordeste. Então, nessas três imagens, nós temos aí exemplos de transformações geométricas, em que a gente preserva as figuras, mas a gente faz algum tipo de de trabalho com elas. Na primeira eu refletir, na segunda eu estou rodando e na terceira eu estou transladando. Vamos, nos próximos slides, definir melhor cada um desse tipo de transformações. Então, primeiro, vamos trabalhar com a simetria de reflexão. Na aula anterior, você estudou um pouquinho sobre a simetria de reflexão que acontece em relação aos eixos coordenados do plano cartesiano. Visualmente, é possível notar que nesse tipo de simetria, a figura é refletida em torno de uma reta, que a gente vai chamar de eixo de simetria, ou em torno de um ponto. Então, observe as imagens a seguir para você entender melhor. Observe o cachorrinho aí que se olha no espelho. O espelho aí, ele funciona como uma simetria de reflexão. É como se tivessem dois cachorros, um atrás do espelho e o outro na frente do espelho. Só que as imagens estão refletidas, ou seja, a imagem do cachorro no espelho é gerada por uma reflexão da imagem do cachorro real que se olha de frente para o espelho. Então, aí nós temos uma reflexão. O nosso eixo de simetria seria o espelho. Na segunda imagem, nós temos dois polígonos e um círculo, e uma reta no meio. O que acontece aí? Parece que a primeira imagem, que é essa daqui, né? Essa imagem aqui, ó, ela está sendo refletida em relação a essa reta. É como se eu pegasse essa imagem aqui, ó, e dobrasse ela em relação a essa reta e obtivesse essa imagem aqui. Então, aqui também acontece uma simetria de reflexão. Então, vamos para mais exemplos. Simplificadamente, numa simetria de reflexão, as figuras geradas são congruentes às originais. Isso significa que elas podem ser sobrepostas, confundindo-se com uma mesma figura. Então, voltando aqui para mim, observe aqui as minhas duas mãos. Como é que eu posso entender a reflexão usando as mãos? Se eu tiver essa imagem aqui, que você está observando, eu posso dizer que essa imagem é simétrica em relação a essa. E o eixo de simetria seria a divisão entre minhas duas mãos. Por que que há uma reflexão aqui, uma simetria de reflexão? Porque se eu dobro essa minha mão em relação à segunda, olha o que acontece. Há uma sobreposição de figuras, certo? O que isso quer dizer? Na hora que eu sobreponho essa mão na segunda, elas duas se confundem numa mão só. É como se fossem as mesmas figuras, né? Mas não exatamente uma é igual à outra. Elas são congruentes. Ou seja, elas são idênticas, mas distintas. Mas quando eu sobreponho elas, elas se confundem numa só. Então, observe a simetria aqui. Eu estou refletindo essa mão em relação a essa reta aqui e obtenho uma mesma figura, entre aspas. Então, voltando para o slide, vamos ilustrar essa ideia através de gifs, para você entender melhor. Olha a primeira imagem aí. Nós temos o quadrado, metade pintado de azul, metade pintado de verde, sendo refletido em torno dessa reta vertical aí. Então, repare que eu estou dobrando ele em relação a ela. Na segunda imagem, nós temos aí, ó, dois corações que estão refletidos em relação ao eixo de simetria aí. Então, repare que você consegue ver através intuitivamente que o primeiro coração é refletido em relação a essa reta. Na terceira imagem, nós temos uma borboleta que está abrindo as suas asas. Nós podemos pensar num corte no meio da borboleta, né? Um corte vertical vertical e nós teríamos duas partes iguais. E quando eu abro essas partes, né? Quando eu fecho elas, você pode ver que as asas vão se sobrepor. É a mesma ideia que eu usei com as mãos, mas aqui nós usamos uma borboleta que tem um eixo de simetria também. Certo? Então, vamos continuar. Agora nós vamos ver o segundo tipo de simetria, a simetria de rotação. Numa rotação, a figura inicial vai rodando em diferentes ângulos segundo ponto central, o centro de rotação. Ou seja, a figura final é obtida através de uma figura inicial, onde é mantido fixo um ponto, que é o chamado centro de rotação. E todos os outros pontos sofrem deslocamentos ao longo de ângulo de uma certa amplitude em torno de um ponto fixo, que é o centro de rotação. Esse deslocamento pode ser positivo, quando se move ao contrário do sentido dos ponteiros do relógio. Ou negativo, né? Quando se move no mesmo sentido dos ponteiros dos relógios. Então, aqui nós temos um exemplo de rotação. Olha o que acontece. A primeira imagem, ela literalmente roda em torno do pontinho vermelho. Então, a segunda imagem, que é essa imagem aqui, que eu obtive depois, note, essa segunda imagem, ela é obtida por uma rotação de 180 graus no sentido horário desse trapézio aqui. Então, essa imagem, ela é obtida através de uma rotação de 180 graus no sentido horário do primeiro trapézio. Então, isso, gente, é a rotação. É uma simetria em que eu rodo uma figura, né? Em torno de um ponto central. Então, vamos ver mais exemplos aqui, ó. Na simetria de rotação, o centro de rotação, o pontinho vermelho, né? Esse pontinho vermelho aí, ó. Nós temos outro exemplo aí de rotação, ó. O quadradinho, ó. Ele se rotaciona, certo? Em torno do pontinho vermelho e obtém um segundo quadradinho. Então, na simetria de rotação, o centro de rotação, o pontinho vermelho, por exemplo, ele é mantido constante. Além disso, o formato, o tamanho e os ângulos são mantidos constantes. É válido salientar que os pontos de uma figura que está submetida a uma rotação ficam sujeitos a diferentes raios de rotação. Contudo, o centro de rotação é o mesmo para todos os pontos da figura. Essa carga teórica, ela é importante, mas o mais importante aqui é você reconhecer intuitivamente, né, respaldado nessa aula, que tipo de simetria está acontecendo. Então, você olha para essa imagem aí, você já sabe que é uma rotação, porque você, literalmente, você enxerga, né, o quadrado rodando em torno do pontinho vermelho, que é o centro de rotação. Uma rotação, gente, sempre acontece em torno de um ponto, que é o ponto de rotação, centro de rotação, ok? Na segunda imagem, ó, professor, mas isso não seria uma reflexão? Bom, não é uma reflexão, né? No olho aí, você consegue ver que se fosse uma reflexão, o F, né, rosa, ele estaria, entre aspas, né, numa posição em pé, em relação à primeira. Aqui aconteceu, gente, uma rotação, ou seja, eu rotacionei o F verde em torno do pontinho central ali, esse pontinho aqui, ó, eu rotacionei ele da seguinte forma, rotação dele de 180 graus, no sentido horário, e obtive o F rosa. Então, esse F aqui, ele é obtido pela rotação do primeiro, né, no sentido horário. Por que horário? Porque eu sigo os ponteiros de um relógio. Agora, nós vamos ver a simetria de translação. A translação é uma isometria que se caracteriza pelo deslocamento de uma figura de acordo com uma direção, sentido e comprimento. Todos os pontos da figura original são deslocados da mesma forma, e todos os segmentos de reta que formam a figura original são transformados em segmentos de retas paralelos e com o mesmo comprimento. Gente, esses três tipos de simetria, eles preservam as imagens. Ou seja, eu obtei imagens, entre aspas, iguais às primeiras. A única diferença é que uma hora eu vou rodar, uma hora eu vou refletir, e outra hora eu só vou andar com essas figuras. Mas as figuras obtidas são as mesmas, certinho? Então, observe aqui, no primeiro exemplo de translação. O primeiro trapézio, olha o que acontece com ele. Ele desloca, certo? Um pouquinho para frente. Eu não rodo ele, eu não reflito ele. Eu apenas caminho com ele numa direção. Nesse segundo trapézio aqui, os segmentos, esse segmento é paralelo a esse, esse segmento vai ser paralelo a esse, certinho? E o trapézio, ele é refletido. Então, eu apenas, eu transladei, eu apenas andei em que direção? Da esquerda para a direita com o meu trapézio. Então, isso é uma translação. Mais exemplos de simetria de translação. Aqui, o nosso quadradinho. Repare que ele só desloca da esquerda para a direita. Ele pode deslocar de baixo para cima, de cima para baixo também, seria translação. Então, gente, ó. Aqui nós temos um exemplo de simetria de translação. O segundo quadrado é obtido por uma translação do primeiro. Olha a imagem desse gatinho aí, ó. Repare que são duas imagens iguais. Só que essa segunda aqui, ela é obtida por uma translação dessa daqui. Ou seja, eu peguei essa imagem aqui e só andei com ela diagonalmente, ó. Andei com ela até aqui e formei a segunda imagem. Então, aqui nós também temos uma translação, certinho? Eu não rodei essa imagem em torno de um ponto, nem refleti, certinho? Na terceira imagem, nós temos aqui, ó. Esses pássaros aqui que estão se deslocando, ó. Esse primeiro aqui desloca uma direçãozinha ou aqui. Temos o segundo pássaro. Deslocou mais um pouquinho, temos o terceiro pássaro. Ou seja, é como se eu estivesse replicando esses pássaros, tivesse produzido novos pássaros a partir da translação desse primeiro pássaro aqui. Então, isso, gente, é você identificar a simetria e translação. É quando meus objetos se movem em determinadas direções, preservando sempre o seu tamanho original, a sua forma, os seus ângulos e assim por diante. Simetrias presentes em obras de arte. Gente, as simetrias de translação, reflexão, rotação, elas estão muito presentes nas obras de arte. Então, repare nessas duas obras de arte aqui, gente, ó. Inclusive, a presença da simetria em obras de arte denota perfeição, denota beleza, porque realmente deixa mais encantadora a imagem. Então, nessa primeira imagem aqui, ó, de 1946, repare que os cavaleiros parece que eles estão se reproduzindo, né? A partir de um primeiro, é como se eu gerasse os próximos. Que tipo de transformação você enxerga aqui? Translação, né? Esse primeiro aqui, por exemplo, ó, transladou um pouquinho pra trás, ou seja, andei um pouquinho pra trás com ele e formei o segundo cavaleiro aqui. Andei um pouquinho mais pra trás, formei o terceiro cavaleiro aqui, e assim por diante, ou seja, aqui nós temos uma simetria de translação. É como se eu estivesse movimentando esses cavaleiros e formando novas figuras. Nessa segunda imagem aqui, ó, nós temos mais de um tipo de simetria. Nós temos, por exemplo, esses três peixinhos aqui, ó, parece que eles estão rodando em torno desse pontinho aqui de encontro, né? Dos seus bicos. Então, esse primeiro peixinho aqui, por exemplo, quando eu rodo ele um pouquinho, eu formo esse segundo peixinho aqui, rodei mais um pouquinho, formei o terceiro peixinho aqui, ou seja, nós temos uma rotação. Cada peixinho, gente, tem um eixo de simetria, ó. Se você imaginar eu partindo no meio esse peixinho aqui, ó, eu formo duas partes iguais que estão refletidas em relação ao corte. Essa imagem aqui do largato vermelho, ó, também está acontecendo uma rotação, ó. Repare que é como se estivesse rodando o mesmo largato em torno desse ponto aqui, ó. Então, aqui nós temos, a priori, duas transformações, simetria de reflexão, né, e simetria de rotação. Ok, agora vamos ver as simetrias, essas simetrias presentes na arquitetura. Eu trouxe só um exemplo para você entender melhor como é que funciona a simetria na arquitetura, gente. Então, observem essa mesquita aí. Você consegue observar algum tipo de simetria nela? Observe que é uma obra monumental, né, gente? Aqui nós temos uma simetria, eu posso enxergar uma simetria de reflexão. Por quê? Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu faça um corte aqui, ó, vertical nessa imagem. Ou seja, eu sei, gente, que essa imagem, ela, na realidade, é uma imagem 3D, mas aqui nós estamos com ela planificada. Se eu faço um corte, né, transversal aqui, vertical nessa mesquita, bem na sua metade, repare que eu obtenho duas imagens que são refletidas. Eu posso refletir essa metade em relação a essa metade. É como se, imagina na nossa cabeça, eu conseguisse dobrar elas duas, que nem eu dobrei minhas mãos, e confundissem as duas imagens. Então, aqui nós temos uma simetria de reflexão. E esse corte aqui, gente, seria o eixo de simetria. Então, perceba que nessa obra aqui, o arquiteto, ele fez questão de deixar ela simétrica. Em relação à mesquita, ó, o que está desse lado, gente, é o que está desse lado, ó. Esse ponto aqui, ó, está refletido em relação ao eixo, né, esse monumento aqui está refletido em relação ao eixo. Essas duas partezinhas aqui, ó, também estão refletidas em relação ao eixo. Então, aí nós temos simetrias de reflexão. Qualquer ponto de um lado, ele tem o seu ponto simétrico em relação a esse eixo no outro lado. Então, aí nós temos uma simetria de reflexão. Aqui também nós podemos enxergar, ó, ao longo desse pequeno lago aqui, ó, nós podemos também enxergar simetria de reflexão. Esse lado aqui, ó, é esse lado aqui refletido em torno, né, dessa linha imaginária que eu estou imaginando aqui, ó. Essa linha imaginária que eu estou dizendo aqui para você, ok? Então, aí nós temos uma simetria de reflexão. Então, agora é a hora da revisão, gente. E por hoje é só. Vimos sobre as principais transformações geométricas no plano. Tais transformações são chamadas de isomerias, pois preservam a congruência entre as figuras. Até a próxima e bons estudos. Então, voltando aqui para mim, Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido os conceitos. Depois compareça lá na plataforma da Secretaria, assista essa aula e as anteriores para você entender melhor os conceitos que aqui foram trabalhados. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto